O que a arte marcial faz? Ela equilibra o homem, né? Fala aí, galera! Tô aqui no palco sagrado do Brasilian Jiu-Jitsu, academia do grande mestre Carson Grace. Um dos caras responsáveis pela manutenção desse legado é o professor Saporito, Marcelo Saporito. Faixa preta, quinto grau do grande mestre Carson Grace. Pegou todas as faixas com o grande mestre Carson Grace, da branca preta. E a gente vai conversar um pouquinho a respeito do evento Guerra Galáctica, ele que vai ser um dos homenageados do evento. Então, já começo dizendo, mestre, que é uma honra estar com o senhor aqui. É uma honra estar fazendo essa entrevista. O senhor aqui sempre me recebeu muito bem aqui na academia, recebe todos ainda da melhor maneira possível. Faz um trabalho brilhante, não só com as crianças, mas também com os adultos e atletas. Fala um pouquinho de como é que estão os horários aqui do teu treinamento, com a galera. Quais são as expectativas para a Guerra Galáctica também, mestre? Bom, a expectativa para o evento é a melhor possível, né? Primeiro que você está organizando muito bem, eu tenho acompanhado isso de perto. E realmente tem tudo para dar certo. Bom, os grandes atletas vão lutar no evento, vai ter homenagem lá para o nosso grande mestre, nosso querido mestre, saudoso mestre Carson Grace. Quer dizer, eu vou ser um dos homenageados, eu sou meio suspeito, mas eu com certeza, tenho certeza absoluta que vai dar tudo certo, que vai ser um grande evento, vai ser um grande espetáculo. O jiu-jitsu é a arte mais antiga do mundo. Há 2.500 anos, antes de Cristo, já existia o jiu-jitsu no Nepal, né? Foi onde surgiu o jiu-jitsu. Foi criado pelos monges tibetãs. Quer dizer, é uma história linda, a nossa arte é uma história linda. E é uma arte completa, né? Pensa que jiu-jitsu é só aquela parte competitiva de kimono, não é. Isso aí representa só 30%. O verdadeiro jiu-jitsu, a gente tem queda, finalizações, defesa pessoal em pé, guarda para vale tudo, imobilizações, enfim, tudo. Esse jiu-jitsu de kimono representa apenas 30% do verdadeiro jiu-jitsu. Eu considero o jiu-jitsu não só como esporte, né? A arte, para mim, o jiu-jitsu é mais do que o esporte, é uma arte marcial. O que a arte marcial faz? Ela equilibra o homem, né? Ela tem que fazer parte da educação do homem. O homem tem que saber lutar, tem que estudar, tem que ser um bom chefe de família, tem que ter disciplina, ter fé em Deus. Eu acho que eu sou o homem completo. Então, aguardo a rapaziada lá no evento. Vai ser um evento maravilhoso. Eu estarei presente, Deus quiser, estarei lá com todas as ondas e representando aqui a Academia Carson Breyce, tá? E vocês vão ver o mestre lá dia 27 de setembro, Saporito, o Carson Greyce Jr., o mestre Rosado, De La Riva, todos eles oriundos da dinastia Carson Greyce. Vocês também vão ver o Rooker e o Helson, a Dilson Bitta, Jucão. Só fera. É uma miscelânea de estrelas. Com certeza, é um time galáctico que vocês vão estar encontrando lá. Agora, quem quiser encontrar com o mestre Saporito, para seminários, para aulas particulares, como é que faz? Bom, tem o meu e-mail, né, que é saporito, arroba, marcelosaporito.com.br. Tem o meu site, www.marcelosaporito.com.br. E o meu telefone, que é o 021-981-21-5977. Beleza, mestre. Sempre um prazer estar aqui na Academia com o senhor. Eu cumprimento o Carson Greyce, surgiu nos anos 70, com a rapaziada do surf, a rapaziada que veio treinar aqui. Aí nós criamos uma união do surf com o jiu-jitsu, e criamos essa pegada aqui, esse comprimento, que significa corrente. Muita gente desconhece. Isso aqui é exclusivo nosso. É, galera. Então, desmistificando ainda o cumprimento básico do mestre Carson Greyce, Queria agradecer demais a presença, muita história, muita história. Quero dizer, a partir dessa oportunidade que eu estou tendo aqui agora, é de convidar todos os meus amigos e todos os meus atletas que eu conheço, da nossa época, para participarem desse evento, que vai valer a pena. Acho que é um dos poucos eventos que eu acho que ainda vai valer a pena aqui no nosso país. Legenda Adriana Zanotto